Olá combatentes, sejam bem-vindos de volta ao Curiosos da Caserma. Se você é novo por aqui, sua companhia é motivo de satisfação para nós. Meu nome é Carlos Batista e eu convido você a se inscrever em nosso canal. Se você já é um de nossos inscritos, nosso muito obrigado. Olá combatentes, nesse episódio vamos falar sobre a declaração do comandante da Força Aérea, Tenente Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Batista Júnior, sobre a compra do segundo lote de caças Gripen. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, ele confirmou o interesse da Força Aérea Brasileira na compra de mais 30 unidades do Gripen Air. E segundo ele, pelos estudos que foram realizados pela FAB, o Brasil necessita de 66 caças nos padrões EF do modelo Gripen. O Tenente Brigadeiro do Ar disse também o seguinte, Como chegamos a essas quantidades? Nós temos discutidos, estamos em fase inicial, tenho uma intenção, ciente das dificuldades orçamentares inerentes à área militar. Eu também tenho recebido muitas perguntas sobre os quatro caças da FAB que foram entregues em uma cerimônia na Suécia no final do ano passado, deste ano que passou, para a FAB. Essas aeronaves deverão vir ao Brasil, já montadas dentro de um navio de transporte. Os caças serão transportados para o Brasil em um navio cargueiro e devem chegar no porto de Navegantes, em Santa Catarina. Depois de uma revisão de aproximadamente três dias, eles voarão para Gavião Peixoto, no interior de São Paulo. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2022 e ainda não chegaram os caças em solo brasileiro. Então, respondendo às perguntas que têm surgido para mim, os quatro caças que foram entregues à Força Aérea naquela cerimônia realizada na Suécia ainda não estão no Brasil. Em relação à notícia que foi publicada em alguns meios de comunicações sobre a possibilidade do Brasil adquirir outro modelo de caça, no caso, o F-35, o comandante da Força Aérea respondeu da seguinte forma, isso é um delírio. Muito bem amigos, se vocês assistiram até aqui, meu muito obrigado, até o próximo vídeo e fiquem com Deus. E não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar. Um grande abraço e até mais. E não se esqueçam de curtir, de compartilhar.